As imagens são impressionantes, milhares de abelhas que decidiram fazer morada entre os temperos na parte de baixo da pia da cozinha de uma casa no Jardim Bela Morada em Aparecida. Cláudia, a dona da casa, foi corajosa, chegou pertinho para fazer o registro. A pia onde o enxame decidiu se abrigar, olha só, é essa daqui. Elas entraram por frestras, tem até algumas aqui, olha só no meu dedo, e decidiram então se instalar neste espaço. A princípio, a família percebeu apenas algumas. Eu estou aqui com a Aniele, que estava no momento, vocês não imaginavam que teria aquela quantidade de abelha abrigada ali dentro, né Aniele? Sim, primeiro quando a gente viu, eram umas 1h30 da tarde, né, a gente viu só algumas. Tinha poucas, aí foi, depois a minha mãe tentou espantar elas ainda com água e tal, mas não deu, aí a gente foi para dentro, né, todo mundo ficou lá dentro. E aí depois de um tempo a gente escutou o barulhão, umas 4 horas da tarde mais ou menos, a gente escutou aquele barulhão parecendo uma chuva mesmo. Aí a gente, aí eu fui olhar pelo vitrô e vi aquele enxame de abelha, um monte mesmo. E aí minha mãe até teve coragem para vir aqui fora, e aí ela gravou um monte, assim, estava entrando já dentro do armário, sabe? Mas vocês não mexeram? Não. Qual foi a primeira reação de vocês? É correr para dentro de casa, pegar os cachorros, jogou tudo para dentro de casa também e chamou os bombeiros. No momento algum vocês pensaram em tirar por conta própria ali? Não, meu pai, às vezes, depois que ele chegou até, ele pensou em tirar, só que ainda bem que os bombeiros chegam bem na hora, porque senão ele ia tentar tirar, né? Ninguém se feriu, ninguém foi picado, graças a Deus? Graças a Deus, não. Aniele registrou o momento em que percebeu que a situação era pior do que imaginava. A reação foi colocar os dois cachorros para dentro de casa e ligar para o corpo de bombeiros. Em nenhuma hipótese, tentar fazer a retirada de maneira agressiva, abrupta, ligar para o telefone de emergência 193 e aguardar as equipes do corpo de bombeiros chegarem no local. Um bombeiro totalmente equipado e com um aspirador adaptado para não matar os animais fez a retirada da colmeia, que foi solta em uma área segura. Por sorte, ninguém que estava na casa foi ferroado. Esse é um período de reprodução dos insetos. As altas temperaturas e queimadas também contribuem para que eles busquem abrigo. Ataques de abelhas não são raros. Há poucos dias, uma família de Leopoldo de Bulhóis, a cerca de 60 quilômetros da capital, teve a casa invadida. Duas pessoas foram ferroadas e tiveram que receber atendimento médico. Um cachorro e algumas aves acabaram morrendo. Lá, o socorro foi dado por policiais militares que, por sorte, passavam na hora do ataque. Os bombeiros orientam qual procedimento, caso uma pessoa receba inúmeras picadas. Primeiro, nessas situações, é realmente ligar para o 93, se abrigar num local apropriado, não tentar fazer essa retirada, esse manejo de maneira inadequada. Tem que ser um profissional habilitado. Aguardar as equipes chegarem. Se tiver levado muitas picadas, essas ferroadas, dá para ser retirada essas ferroadas. Mas a gente recomenda que não seja feita através de unha ou pinça, porque você acaba fazendo apertar mais esse veneno para dentro da pele. Então a gente recomenda que passe uma faca ou uma lâmina rente à pele, de forma prudente, cautelosa, para não se machucar. Joga água corrente no local, sem esfregar o local. Lembrando que o mais recomendado é procurar um hospital, um atendimento o mais rápido possível também. Isso é em último caso, né? É, em casos mais severos, em que a pessoa possa ter alergia proveniente dessas picadas aí, procurar atendimento de urgência, atendimento médico o mais rápido possível. Elas causam medo, podem ser perigosas, mas como grandes polinizadoras, são indispensáveis para o meio ambiente. Agora tem umas visitas aqui ainda. Vamos conviver ali numa boa? Como é que está a situação? De vez em quando eu fico fugindo dela. É o ouvido vir aqui para fora, né? Mas elas vão embora já já. E também se a gente não mexer com elas, tranquilo. Elas não mexem com a gente também, não. Não mexem com a gente também, não mexem com a gente.